O que me leva até o céu Toreia e mora demais Eu não acredito da vez A gente faz amor Se eu me sinto mal Você já tem alguém E cada noção A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero que todo O meu desejo me conta Sete anos Já virou Só a sua boca Tenho fé Que não me erra Deus me sinto Que me leva Até o céu Surreal E mora demais Pelo que todo Ai, 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 ai A gente vai salvar E eu me sinto mal Você já tem alguém Me achar amor A gente vai salvar E eu me sinto mal Ai, você já tem alguém Por favor Eu posso ir E eu me sinto mal E eu, ai, ai, ai man A gente planned E eu me sinto mal E eu me sinto mal Pois eu vou E eu me sinto mal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desgraçado, saí do ar, vai morrer pai não Essa é a resposta Eu nunca me tomou esse moço Meu saiu Hoje eu tô Acabou, mano, hein O recado hoje tá me morrendo Fé Porque ela esquece Zatá pra mim, a loja do bicho Você se manda pra casa A loja do bicho Onde eu perigo, que me siga com esse bobo, já não sai do céu Eu não vou, eu não vou É porque ela tem que ficar pra mim é lógico que eu sou que vou Na graça, malvita, é tudo o gosto Eu não perigo, não perigo, não perigo, não perigo, eu não vou Já não sai do céu Eu não vou, eu não vou Alguém é que me escoa, só a mano não me olhou Amanhã, foi lá de casa, uma dança que ficou Que me derrubou, já se perguntou Porque é minha filha assim, mas morena é sucesso, então agita aí A caminha é lógico que eu vou, na cabeça não vem do mundo E eu te vou crescer, vou te abraçar, vem do mundo E eu te amo, eu te amo, eu te amo, vem do mundo A caminha é lógico que eu vou, na cabeça não vem do mundo E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Eu tô ligada que o seu marido é um gol. Nem tão. Chota o milhão nesse. Margo Putt, não. Aí eu tô ligada. Eu também, Aline. Eu também, Aline. Eu também, Aline. Eu também, Aline. Eu também, Aline.